Será velado durante a tarde aqui em Joinville, o corpo do bombeiro que foi morto a facadas no Paraná. Vamos conversar ao vivo com o Luan Wozniak, que tem mais informações sobre como o crime aconteceu. Boa tarde pra você, Luan. Oi, Albert, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Clésio Maximiliano Torres foi morto em uma residência na rua Guaratuba, no bairro Mirim. A polícia civil trabalha com a hipótese de latrocínio. Clésio foi morto na cidade de Guaratuba, no Paraná, ontem pela manhã. A polícia militar foi informada sobre esse crime por duas adolescentes, por duas jovens, que vivem na casa onde esse assassinato aconteceu. Elas relataram para os policiais que conheceram o bombeiro voluntário na noite anterior e que haviam convidado ele para conversar e ouvir música nessa residência. Nesse mesmo imóvel, morava um adolescente de 17 anos de idade. Ele teria pedido dinheiro para o bombeiro aposentado emprestado para comprar cigarro, só que quando retornou para a residência, teria retornado com drogas. Foi nesse momento que o adolescente começou a agredir a vítima com golpes de faca na região do tórax. Depois, ele fugiu com o dinheiro e o carro do bombeiro no sentido Curitiba. O adolescente foi apreendido horas depois e encaminhado para o centro de apreensão de menores. Ele deve ser ouvido nas próximas horas por um delegado. Esse adolescente, segundo informações da polícia, é natural de Joinville, tem 17 anos de idade e 47. 47 atos infracionais. Agora, a polícia está investigando esse caso, mas pelas informações, esse adolescente morava há pouco tempo na cidade de Litorânea de Guaratuba. O velório será realizado na Capela 1 da Funerária São Jorge, que fica no bairro Anitta Garibaldi. O sepultamento está previsto para hoje à tarde no Cemitério Cristo Rei, que fica no bairro Vila Nova. Ainda não há informações, tanto sobre o velório, quanto sobre o sepultamento, sobre o horário específico.